...do Portal T5, do Eliane Borges, já tá aqui do meu lado, né, do Eliane? Estamos aqui juntinhos, porque é o meu último dia hoje, antes das minhas férias. Vou descansar, vou viajar, e assim vamos, nós chegamos aí em janeiro. Qual é o seu destino? Vou para São Paulo. Alguém vai visitar o SBT essa viagem? Vou, estou me planejando para visitar o SBT. Vamos ver stories aí pra gente, né? Pra mostrar aí pra todo mundo lá, como vai ser, como é. Só quem não visita o SBT sou eu, só vou para o SBT trabalhar. Nem é visita, nada, é só trabalho. Aí quando você vai trabalhar, você vai encontrar Silvio Santos. Oh, meu Deus. Tem novidade de artista aí, que é ator, que agora é cantor, que cantava. Nem só de Wolverine vive Hugh Jackman, viu? O ator de 50 anos anunciou sua turnê mundial, The Man, The Music, The Show. Ele vai cantar, sim, cantar, acompanhado de uma orquestra, os hits dos filmes O Rei do Show e Les Miserrables, que foi um dos filmes aí que ele fez. Além de outros clássicos musicais da Broadway. Serão 12 datas na Europa e 22 compromissos na América do Norte. Infelizmente, não há previsão de shows no Brasil. Ele não sabia que ele cantava, assim, pra fazer show, turnê, não assistia. Eu acho que o cinema fez ele descobrir isso, né? Infelizmente, porque se tivesse eu iria. Pois é, deixa eu falar. Todos nós. Hugh Jackman, Hugh Jackman, Hugh Guinho, chega aqui indo com você pra cantar pra gente. A gente tem microfone aqui pra você cantar. Deixa o programa todinho pra você, tá bom? Come to Brazil. Eu até o quê? Deixa o meu minuto ter cinco pra ele. Claro. Pode deixar, mas eu não assisti os dois filmes dele, mas deve ser incrível. É, O Rei do Show, ele dá realmente um show. Eu não assisti, eu só assisti mesmo, mesmo, Wolverine. Wolverine, eu também, porque eu sou um pouco viciada em Superman. O Les Miserables, né? Os Miseráveis, ele canta e aquela menina que fez Annie Hathaway, que fez o Diabo Veste Prada, também canta e são duas vozes que revelaram, assim, que a gente ficou, caramba. Então, tem uma boa opção para mim, que sou de férias, né? Eu vou tocar nessa tecla sempre, desculpa, porque eu estou muito feliz. Então, né? Passa as férias na cara de todo mundo. Desculpa, gente. É mais forte que eu. Fica a próxima. Agora é mais sério, viu? Cuidado aí com os golpes. Mais de 40 mil pessoas foram afetadas em apenas um dia, por um golpe que está circulando no WhatsApp, que envolve uma empresa de cosméticos e perfume. O golpe funciona da seguinte forma. O usuário recebe uma mensagem e promete uma lista de itens gratuitos da marca para quem fornecer seus dados e compartilhar a promoção. A partir disso, o criminoso tem acesso a todos os dados. Lá no Portal T5, você confere todos esses detalhes para não cair nessa cilada. E é muito comum esses golpes no WhatsApp, infelizmente. Gente, uma amiga tem uma loja no interior do estado. E ela postou várias conversas de WhatsApp no perfil da loja dela. Dizendo que alguém teve acesso ao WhatsApp dela e estava pedindo aos amigos. As pessoas dizendo, amiga, eu estou precisando de um dinheiro hoje para fazer um transferência, para fazer um pagamento, eu não estou conseguindo. Tem como você pagar esse boleto para mim? Eu te desço o dinheiro amanhã? E várias pessoas, ah, tem, sabem da idoneidade dela, uma pessoa conhecida. Caramba! E aí ela começou a postar desesperadamente no Instagram dela para que as pessoas vissem que aquilo não era ela, era um golpe, realmente. Meu Deus! E acontece de todo tipo de coisa, então a gente tem que estar muito alerta. Se a promoção é muito fácil, desconfie. Desconfie. E se tem que compartilhar, colocar seus dados pessoais, desconfie. A gente também percebe que os links são diferentes, né, quando é vírus, quando é golpe. É melhor você entrar no site oficial da empresa e descobrir se a promoção está valendo ou não. Sim. É a melhor coisa para você. É verdade. Obrigada, Viu, tu. Feliz Natal, feliz ano novo a todo mundo aí de casa. E em janeiro estou de volta, se Deus quiser. Rô, rô, rô. Diga assim, Luiz Santos, que eu mandei um beijo. Tá certo, pode deixar. Ó, agora eu vou aqui receber essa outra moça linda, que veio cheia de novidades.